Recutindo a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Governador Valadares, né? É isso mesmo, Jairo? O presidente da Câmara foi reeleito para um mandato de dois anos. Roberto Tomás e José Luiz Ramos estiveram lá na reunião acompanhando de perto e trazem os detalhes pra gente ao vivasso aqui. Roberto Tomás, bom dia, meu amigo! Oi, Nico, bom dia pra você e bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral dessa sexta-feira. Nico, foi uma eleição em muitos quesitos, tranquila, porque o vereador reeleito, Regino Cruz, conseguiu a maioria dos votos necessários para poder ser reeleito. Dos 21 vereadores, Nico, ele necessitava de 10 votos mais um, que é o famoso 10 votos e um a mais para completar a maioria dos 21. Então, outra pessoa, se tivesse recebido apenas 10 votos, não conseguiria. As duas chapas, Nico, eram uma chapa de situação, que é o candidato que você vê, o Regino Cruz, descendo aí para o plenário. Ele precisava, então, portanto, de 11 votos, mas obteve 15 votos contra a chapa do Jamir Kalili, que teve 11 votos apenas. Então, Nico, o presidente Regino Cruz, ele é o primeiro vereador a comandar a Casa Legislativa por quatro anos, já que ele agora foi postulado, vai ser o presidente dos próximos dois anos, 23 e 24, então, o primeiro vereador reeleito de governador Valadares, reeleito para a presidência da Câmara, né, já que esse projeto foi também, ele foi aprovado esse ano. Então, o Regino aí conseguindo esse pleito para mais dois anos e com 15 votos a favor, contra seis, contrário, que era da chapa de Jamir Kalili. Obrigado, Tomás, por sua informação, vida longa aí, a Câmara Municipal de Governador Valadares, né, só reafirmando aí o resultado final, ficou em 15 a 6, né, para a chapa vencedora, e tá comigo aqui, né, 15 a 6 para a chapa vencedora, e obviamente, né, que a gente deseja um sucesso ao vereador Regino Cruz nessa nova jornada, como o Tomás mencionou ali, essa, houve uma modificação no regimento interno, né, até então não era permitido a reeleição, a mesa diretora aqui em governador Valadares. E esse ano mesmo, a lei foi alterada, de forma então que o mandato de dois anos, ele foi possível por essa modificação na lei, ser então considerada aí reeleito, a chapa encabeçada por Regino Cruz. Boa jornada a todos aí da Câmara Municipal de Governador Valadares.